Voltamos Brasil, WhatsApp liberado 964 450532, se você tem alguma dúvida agora sobre florais, aproveita, manda pergunta, fala um pouquinho sobre você maravilhosa, a Paula Pires, astróloga, terapeuta holística, olha só, essa maravilhosa possui sólida experiência adquirida ao longo de mais de 10 anos de prática, seu trabalho com florais possibilita lidar com as sombras e defeitos que residem no nosso ser humano, além de desvendar e despertar suas potencialidades latentes. Os florais astrológicos trabalham questões relacionadas ao mapa astral. É direcionado para cada? Eu queria que você explicasse para a gente, para cada... A terapia floral, ela é muito ampla e existem vários sistemas de florais, às vezes as pessoas estão ouvindo aqui, estão se perguntando o que é floral, tá? O floral, ele é líquido, também dá para se ingerir em glóbulos também, existem florais em glóbulos e que você vai pingar embaixo da língua, tá? O floral, ele trabalha com energia, então não tem um composto químico ali, não tem uma substância química ativa como é, por exemplo, um remédio, é só energia. E eles podem trabalhar diversos assuntos, ansiedade, insônia e existem florais específicos para se trabalhar o mapa astral. O que é mapa astral? O mapa astral é como se fosse o céu, como estava o céu no momento que você dá aquela primeira respiração. Então, esse momento, ele é muito importante e nós temos como? Fazer o mapa astral de alguém, ver se existem bloqueios dentro daquele mapa, ou seja, dificuldade com dinheiro, com saber missão de vida, com amor. Dentro do mapa analisa tudo? Sim, inclusive esses bloqueios. Porque muitas vezes a pessoa tem alguma coisa na vida dela que nunca dá certo e aí vai ver a pessoa tem tipo cinco bloqueios no mapa astral naquela área. E aí quando você vê isso, fazendo o mapa astral e conversa com a pessoa e a pessoa te confirma, ou seja, ela te dá um feedback e olha, infelizmente você acertou e eu tenho realmente um padrão repetitivo de sempre aquilo dar errado no final. Paula, como consegue sair? Quando você descobre onde está a fonte, né? Fiz o mapa, dá para descobrir. Como que é o trabalho feito depois? Então, falando dos forais, é justamente isso, você vai tentar trabalhar as questões que a pessoa te confirma. Então o primeiro passo é entender o mapa, conhecer o mapa, sem fazer o mapa você não vai saber se bate, se aquilo tem a ver com você. Primeiro passo, fez o mapa, puxa, realmente isso que você falou coincide, eu tenho problemas financeiros diretos, poxa, a pessoa tem falta de terra, tem problemas na casa dois, porque o mapa é como se fosse um círculo e ele tem doze áreas, então você consegue ver cada área como está, então você consegue ver se está com problema em relação à carreira, em relação à espiritualidade, às vezes a pessoa quer meditar, quer orar, quer cuidar da espiritualidade e não consegue. Você fala assim, nossa, escuta a sua intuição, a pessoa fala assim, nossa, mas minha intuição, o que é a minha intuição? As pessoas têm, às vezes, uma necessidade de entender mais a espiritualidade, mas elas não conseguem colocar em prática. Isso também a gente vê no mapa. E aí, vendo, entendendo, trazendo o autoconhecimento que o mapa proporciona, a gente depois parte para um segundo passo, que é trabalhar com autotransformação. Então, tem tal sombra? Vamos supor, eu faço o seu mapa, tá, Nani? E aí a gente vê lá que você tem uma questão, vamos supor, na casa oito, que é uma casa que tem relação com autossabotagem e com disciplina. E aí eu vou chegar para você e vou falar assim, Nani, você tem uma tendência, tipo, começa o regime, para, começa a academia, para, começa uma dieta certinha, daqui a pouco você dá uma degringolada, você vê que você tem um defeito e daqui a pouco você está sempre agindo com aquele mesmo defeito, que você já sabe que você tem aquele defeito, mas você fala, ah, eu sou assim mesmo, fica naquela síndrome... Aí cai no repetitivo. Sim, eu estou dando um exemplo, tá, um exemplo hipotético. Muitas pessoas, por exemplo, que têm problemas na casa oito, elas estão sempre se sabotando, elas nem percebem. Elas começam uma coisa que está fazendo bem para elas, elas veem resultado. porque elas falam, é como se tivesse uma vozinha e falam, ah, para que você vai melhorar? E a pessoa fica estagnada. E dá ouvido a essa voz, né? Às vezes sem nem perceber que é uma autossabotagem, é algo sutil. E tudo isso a gente consegue mapear olhando o mapa, porque aí eu vou conversar com a pessoa, vou falar tudo que tem no mapa e aí no que a pessoa confirmou? Floral astrológico. Ou seja, a gente vai tratar com floral os pontos que foram confirmados em consulta, que é um dos sistemas que eu mais gosto de trabalhar, que é esse sistema que trabalha com florais astrológicos. E existem vários, né? E a diferença dos florais, para as pessoas que a gente costuma ouvir muito de florais de bar, florais não sei o quê, é diferente? Muito diferente. Então, o mais conhecido dos sistemas é o floral de bar, eu trabalho com eles também. Temos o São Germão, temos a Alckmin Lab, que é esse dos florais astrológicos que eu gosto bastante. Também existe os florais da Califórnia, Austrália, olha, hoje em dia já tem mais de 20 sistemas de florais assim mais conhecidos, florais de Minas, e você tem que encontrar aquele que combina mais com você. Eu trabalho com quatro sistemas, mas com os florais astrológicos é específico de um sistema. E dentro da astrologia você descobre o ponto que tem que ser trabalhado e são esses florais astrológicos. Exatamente. Exatamente, porque às vezes a pessoa, ela sabe que ela tem uma característica, mas ela não tem conhecimento que isso vem por uma tendência do mapa astral. Ou seja, nunca ninguém chegou para ela e falou assim, ó, você tem isso? Tenho. Você sabia que isso está no seu mapa? Ou seja, que você tem uma tendência a ter um padrão repetitivo, que é aquilo que quando você vê você está sempre ali? Por exemplo, eu já atendi várias pessoas que têm problemas na área amorosa, ou começam um relacionamento, não vai para frente. Não vai para frente ou fica num relacionamento 20 anos sem estar feliz, que eu acho que é até pior. Às vezes é melhor você estar feliz, cuidando da sua vida sozinho, do que estar acompanhado para dizer que está com alguém. Ou por apego, né? Porque as pessoas muitas vezes levam adiante relacionamentos por apego, por dependência emocional, por comodismo material, às vezes não quer dividir bens, ai se separar vai ter que dividir tudo na metadeira. E eu pego várias situações. E aí, nesse caso, como que você trabalha? Nesse caso, a gente conversa, vê o que a pessoa quer transformar. Então, vamos supor, às vezes a pessoa deixou de lado a carreira dela por conta de um casamento ou de uma relação. Então, é um processo complexo. Porque qual é a carreira dela que ela largou? Ah, eu não sei nem mais o que eu quero da minha vida. Então, a pessoa pensa que se ela sair daquilo, ela vai ficar num vácuo. Então, a gente tem que conversar com a pessoa, ver qual é a hora. É uma terapia, né? Sim, é uma terapia. É uma terapia. Que exige uma vontade de se transformar. Porque se a pessoa não quer se transformar, não adianta ela tomar floral, não adianta ela fazer mapa astral comigo. E ela vai, às vezes, usar o mapa pra se justificar. Como tem muita gente que faz o mapa astral, aí sabe o mapa astral de cor, já fez mapa com cinco astrólogos. Aí a pessoa fala, não, porque eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui. Não, mas esse problema é porque eu tenho o mercúrio retrógrado. Ou seja, a pessoa já sabe tudo. Esse mercúrio retrógrado é o que mais escuta também, né? É. É a desculpa, né? É porque o mercúrio retrógrado é uma coisa que afeta todo mundo. Então, mas aí joga essa frase sempre que a gente escuta. E aí a gente percebe muito, por exemplo, quando o mercúrio tá retrógrado, às vezes até o meta cai, né? O Facebook, Instagram. Então, você percebe que é geral. É, mas sempre joga a culpa nele, né? Sim, e as pessoas usam muito o mapa também pra jogar a culpa. Então, não vale a pena também só fazer o mapa pra jogar a culpa no mapa. Entendeu? Porque senão depois vai ficar sem... É o meu trabalho, é com alquimia. É mesmo, é com transformação. E quando faz essa transformação, geralmente você começa a ver os resultados, quanto tempo? Cada caso é um caso. Sim, só pra ter noção de quem tem caso. Porque depende do quanto a pessoa vai ter disciplina pra fazer o tratamento. Então, tem gente, por exemplo, você passa o floral, o floral a pessoa tem que tomar. Vamos falar de gente que tem disciplina boa. É, se a pessoa tem disciplina, ela tá realmente com vontade de se transformar, tá? E ela tá disposta a fazer mudanças na vida dela, porque às vezes exigem mudanças. Por exemplo, se você tá num relacionamento abusivo, tóxico, e você, ah, eu tô sofrido muito nesse relacionamento, mas você não quer sair, porque aí você vai ter que trabalhar e pagar as suas contas. Vai adiantar o floral? Não, não vai. Não. Então, a gente prometer resultado ou tempo de tratamento é muito errado, eu acho. Porque cada pessoa é um mundo, então pode ter gente que nem tenha resultado se a pessoa não estiver disposta a se transformar. Eu acredito que o resultado depende muito de cada caso. Qualquer um que prometer resultado, eu acho que você sempre tem que desconfiar quando se trata de transformação interior. Porque vai além, né? É um tratamento emocional, psicológico. Primeiro tem que saber o que a pessoa quer transformar. Então, por exemplo, eu atendo mulheres que nunca tiveram orgasmo, por exemplo, ou que têm muita dificuldade. Isso é uma coisa que você vai tratar em um mês e a pessoa vai começar? Não. Sabe? Porque a sexualidade é algo muito complexo. Às vezes a pessoa tem um trauma, ela sofreu um abuso sexual na infância. Então, ou seja, é uma coisa muito exata. Então, cada caso é um caso. Mas e caso, por exemplo, ansiedade? Que a gente tá vendo muito, né? Parece que a palavra do momento é ansiedade. Esse também você trabalha tanto no astrológico como... Com florais e também com vitoterapia chinesa, porque eu sou pós-graduada em medicina chinesa. Eu tenho duas pós-s em medicina chinesa. E a medicina chinesa, me fala um pouco também, que é uma hora que eu... Eu amo, sou suspeita pra falar. Eu digo que é o tijolinho que faltava na minha construção. Porque tem casos... Vou te dar um exemplo, tá? Teve uma pessoa que eu atendi, que ela chegou no meu consultório, ela já tava com uma insônia devido à ansiedade resistente à rivotril. Nossa senhora. Pra quem não sabe, é um remédio de faixa preta, psiquiátrico, que a pessoa precisa passar em psiquiatra e tal. Enfim, ela tomava. Nem com isso ela dormia. Há oito anos já com insônia. Aí ela me procurou, querendo tomar floral. Eu falei assim, olha, eu desconfio que o floral não vai funcionar com você. Eu sou bem sincera, tá? Eu sou virginiana, querendo você. A gente não gosta de iludir ninguém. A gente é bem pé no chão, tá? Não é bem realista, né? Choque de realidade. Eu sou contra charlatanismo, contra promessas falsas. A gente tem que ser realista. E pô, a pessoa é exata. Pra pessoa entender que pode acontecer ou pode não acontecer. E eu falei pra ela. Vamos tentar com o floral, pode ser que não resolva. Deu dois meses, com o floral, no caso dela, que nem rivotriou, ela dormia. Dito e feito. Não resolveu. Aí eu falei assim, vamos entrar com o fito. Entramos com o fito chinesa. Deu três meses de tratamento de fito. Essa mulher chorava na minha frente. De gratidão. Porque era uma pessoa que tava oito anos sem dormir direito, nem com faixa preta. Mas você, como terapeuta lística, que é a minha área, né? Você tem que saber entender que às vezes uma coisa não vai funcionar e a outra. E a outra vai funcionar. E às vezes você tem que chegar pra pessoa, por exemplo, já teve uma pessoa que eu dispensei do tratamento, porque era uma pessoa viciada em reclamar. A pessoa só reclamava 24 horas por dia. Que coisa mais chata. E eu peguei isso no segundo atendimento. Eu falei, era um homem. Eu falei assim, eu acho que o tratamento com você, se você não parar de reclamar, não vai ter efeito nenhum. Você consegue ficar um mês sem reclamar? Pelo menos controlar uma reclamaçãozinha só por dia? Aí ele voltou e falou, não, não consigo ficar sem parar de reclamar. Eu falei, eu acho melhor você, você vai gastar dinheiro, eu tô com o floral, porque não vai adiantar. Vai ter que ir com o psiquiatra. Pensa que o floral é energia. É. Eu olhando aqui pra você, existe uma energia. Pode bater o santo, pode não bater, pode olhar e falar assim, essa pau, não sou porque eu chegasse aqui toda charlatã, eu falo, não, eu vou resolver tudo em 30 dias, 15 dias, me procure. Você entendeu? Você já ia olhar e falar, nossa, menina, tá prometendo demais. Você é virginiana, você já ia falar assim, nossa, será? Já analisando, né? É, você já ia olhar e falar assim, nossa, menina, acho que é meio charlada. Então, assim, a energia. É uma das coisas que eu não aguento é a gente ir reclamando, fica chato. Exato. Repetitiva, não aguento a gente ir repetitiva. E não tem resultado em nada, é difícil, reclamação demais. Lógico que às vezes uma coisa... Reclamar é reclamar duas vezes, né? É, às vezes uma coisa ou outra, a gente, né? Porque é uma coisa muito séria, mas quando vira o vício da reclamação... É, mas o reclamar, é clamar duas vezes, gente. Por isso que a pessoa... Já tá acontecendo e ainda tá falando de novo. Não tinha pensado isso, é interessante. Reclamar, reclamar duas vezes. Interessante, dividir a palavra, né? Dividir a palavra, você vai ver. É que nem a preocupação, né? Que tá preocupando com uma coisa que nem aconteceu. Então, a fitoterapia chinesa, a medicina chinesa, como ela entra... É, como ela entra com a química, é diferente do floral. Porque o floral é só energia, como eu expliquei no começo. Já a fito, não. A fito, eu já estou entrando com substância. Então, ali, quando a pessoa tem, por exemplo, vou falar um termo técnico. Uma estagnação do ti do gan. Traduz, Paula, o que significa isso? É uma raiva acumulada, uma mágoa que a pessoa não libera. E aquilo vai travando energeticamente ela. Para a medicina chinesa, a grande causa do CA, o câncer, é alguma coisa que vai travando a energia ali. Lógico, existem várias outras questões, DNA e etc. Mas, para a medicina chinesa, tradicional chinesa, tem a ver com energia parada. Então, se você... Acúmulo de energia parada. E você não querer trabalhar essa energia. Porque quantas vezes... Você deve conhecer gente, assim, que fala para a pessoa assim, ó. Poxa, você devia perdoar o fulano. Ou a cicrana. Não, não perdoo. Como se aquilo fosse, nossa, alguma coisa que ela estava fazendo para o outro. É para ela. Tipo, mas é ela que vai ficar com aquilo, que vai fazer mal para ela. E que pode, sim, gerar uma doença. Porque o outro está no ponto dele. O erro do outro é karma dele. E é karma dele. Eu, pelo menos, acredito em karma. Então, eu acho que se você for ficar pensando em tudo de errado que tem no mundo. Tanta injustiça que tem no mundo. Tanta violência que tem no mundo. Tanta desonestidade que tem no mundo. Você vai bater a cabeça na parede e vai pedir para encarna em outro planeta. E ir embora. Né? Exatamente. Porque você vai falar, meu Deus do céu, eu não pertenço aqui. Então, eu acho que a única forma da gente viver em paz, para mim, tá? Eu acredito realmente em karma. Porque senão, eu acho que eu não viveria bem. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar que tem um Deus maior e que a justiça uma hora vai ser feita, ainda que tarde. É, porque está difícil, gente, a situação, né? Hoje mesmo, né? É muita tristeza o tempo todo, né? Ataque em escola em São Paulo. Infelizmente, veio uma menina, veio a óbito. Então, isso deixa a gente muito, muito, muito triste. Nós estamos vivendo um momento que está todo mundo inseguro o tempo todo, né? E nesse momento também, a gente pode ir para isso também, né? Fazer esses dois trabalhos agregados, né? Paralelos também. Sim, porque está todo mundo muito estressado. A gente está num pico de estresse geral. E existem coisas, Nani, que a gente tem como assumir o leme do barco e controlar na nossa vida. Então, eu posso não julgar alguém, eu posso acordar não reclamando, não posso? Eu não posso acordar e cuidar do meu corpo físico, com a minha alimentação, treinando. Isso eu posso, é a minha vida. Mas você vai controlar se alguém vai entrar numa escola para fazer uma bobagem dessa? Você vai controlar se começou uma guerra porque o outro quer pegar um pedaço do outro, porque acha que o pedaço é dele, que não é do outro. Você tem como controlar isso? Não. Não tem. Então, isso foge a você. Então, se você fica muito vivendo polarizado nas coisas que fogem ao seu controle e que você não vai ter como fazer nada e ficar batendo a cabeça por conta disso, você vai viver uma vida infeliz, que pode te trazer consequências. Então, você fazendo o bem, não gerando o karma, cuidando da sua energia, já está ótimo. E aí, nesse sentido do que você perguntou, sim, cuide-se. Porque o que adianta você julgar que fulano fez o mal, olha o mundo está um caos, mas você também está se fazendo mal. Então, se você percebe que você tem bloqueios, que você tem padrões repetitivos, que tem coisas que você percebe que estão sempre acontecendo na sua vida, será que não é interessante fazer uma pastoral? Descobrir se tem algum bloqueio ali e se bater, trabalhar isso. Porque a gente só tem controle mesmo sobre a gente, sobre um determinado limite, né? Por exemplo, a data que a gente vai embora daqui, que a gente vai partir, a gente não tem. Não. Então, tem coisas que... Mas sabemos que vamos. É, é a única coisa... E ninguém fala sobre isso também. É, é a única coisa certa, né? E ninguém fala sobre isso, né? Não, não fala. Bloqueia como se não existisse, né? Porque cada dia a gente está mais perto dessa data, que a gente não sabe qual que é. É caminhando para... E se a gente tivesse uma consciência disso, talvez a gente vivesse mais esse agora. Só que a gente está sempre aqui, eu estou aqui pensando, o que eu vou fazer aqui saindo da Nani, né? Ou antes eu estava pensando no que eu ia fazer quando eu fosse encontrar com a Nani. Então, viver o agora. É o agora, né? Respirar, dar o melhor no agora. Por isso que o nome é presente. Que as pessoas fogem, né? Então, mas por isso... O John Lennon tem uma frase que eu amo. Ele fala assim, a vida é o que nos acontece enquanto estamos fazendo planos para o futuro. O que está acontecendo, né? É, porque você está aqui pensando o que você vai fazer, o que você vai cozinhar. Assim, à noite, eu vou malhar à noite, eu não vou malhar. Eu vou chegar em casa, que horas? Ai, estou com sono. Você está o tempo inteiro sem respirar agora. E dá para conseguir fazer tudo, tudo, todos os trabalhos dentro dos florais? Tudo você diz o quê? Qualquer tipo, por exemplo, desse tipo de energia, assim, estresse para acalmar, para baixar um pouco essa ansiedade que está no tempo todo. Olha, a experiência que eu tenho, você especificou, né? Ansiedade com florais é maravilhosa, maravilhosa. Desde que a pessoa tenha vontade de se transformar. Tem gente que não quer deixar de ser ansioso, tá? Eu já atendi pessoas que a pessoa... É, que a pessoa fala assim... É sucesso de futuro, né? É, eu tenho um teste que eu faço, que é um teste de medicina chinesa. E que eu consigo ver o grau que a pessoa está de mágoa, o grau que a pessoa está de ansiedade. Isso de medicina chinesa, que a pessoa responde várias perguntas para mim e eu consigo ver o quanto isso está acumulado ao longo de uma vida. E, às vezes, eu olho para a pessoa no primeiro atendimento e falo assim... Nossa, você está com um nível de ansiedade extremo. A pessoa fala assim... Ai, estou, mas eu gosto porque a ansiedade me faz fazer as coisas. É um excesso de futuro, né? E, às vezes, a pessoa... O ser humano tem uma coisa que é muito boa, mas, ao mesmo tempo, é delicada. Ele se acostuma a tudo. Então, às vezes, a mulher se acostuma a um relacionamento abusivo ou um homem. Se acostuma, às vezes, a uma coisa ruim. Você se acostuma com um defeito seu. Aí fala assim... Ah, eu sou assim mesmo. Ah, eu reclamo mesmo. Ah, eu sou ansioso mesmo. Ah, pelo menos a ansiedade me ajuda a fazer. Porque, se eu tratar a minha ansiedade, eu vou ficar aqui com preguiça. Então, eu prefiro ficar assim. Meu Deus, mas aí fica complicado. Mas isso acontece, isso acontece. Por exemplo, eu atendo pessoas que, às vezes, me procuram e falam assim... Eu sou muito desconfiada. Eu sou muito fechada. Eu quero ser mais amorosa. Eu falo, ok? Existe floral para isso. Então, vou dar o floral. Aí a pessoa fala assim... Mas eu não quero ficar muito aberta também. Essa é a dúvida. Na verdade, você não sabe direito o que você quer, né? Porque, muitas vezes, nas nossas sombras, a gente vai construindo essas sombras porque a gente coloca elas como uma forma de conseguir sobreviver. Exato. Uma defesa, né? Ou até por um comodismo. Por exemplo, de um relacionamento. Quantas vezes a pessoa fica... Porque, ah, eu não consigo me ver fora dessa relação. Se eu for sair dessa relação, eu vou ter que encarar o meu medo de ir atrás. Eu vou ter que encarar o que eu vim fazer aqui na vida. Então, eu não sei nem o que eu vim fazer aqui na vida. Eu não sei nem qual que é a minha missão. Então, por que eu vou largar isso aqui? Porque se você tem alguém ali, pelo menos você está com alguém ali. Agora, se você está sozinho, você vai ter que ver o que você veio fazer. Você vai ter que se segurar sozinho. Então, muitas vezes, a gente vai levando a nossa vida com diversas muletas que a gente coloca e que a gente nem está vendo com a muleta. Precisa, às vezes, alguém olhar e falar, olha, isso aqui acho que é uma muleta. É, pois é. Tem que se libertando, né? Querer. É, a primeira coisa é querer. Eu acho que tudo começa na vontade de você querer. Por exemplo, você quer emagrecer. Ok, o que você vai fazer para emagrecer? Você quer se libertar de um vício. O que você vai fazer para isso? Seja o vício na reclamação, seja o vício na ansiedade, seja o vício em julgar. As pessoas têm muito vício em julgar, né? O tempo inteiro. Então, já acorda julgando um, julgando o outro, julgando não sei quem. Cada um está julgando um negócio. Porque o tempo que ela ocupa com a vida dos outros deveria cuidar dela, né? Ver os problemas, né? Porque o outro está fora do controle. Está fora do controle. Exatamente. Está fora do controle. Você não consegue controlar o outro. Você não consegue controlar a maldade no outro, o erro do outro, a sombra do outro. Você mal consegue, às vezes, controlar a sua própria sombra. Aí, como você vai querer se meter a julgar o outro e querer controlar o outro? Exatamente, porque aí para de olhar para o umbigo, né? É mais fácil, né? Ah, o outro está errado. É porque o outro fez isso. É mais fácil, né? É fuga, né? Dá menos trabalho do que olhar para dentro e ver o seu. Tem que olhar as sombras, as nossas sombras, né? E colocar a mão na massa. Bora, Paulinha. A rede social é colocar a mão na massa. Literalmente. E qual é a casa das redes sociais? Como nós encontramos você? Instagram, Paula Pires Astro. Olha lá, maravilhosa aí, ó. Só seguir, ó. E o meu site, quem quiser marcar consulta comigo, só jogar no Google Paula Pires. Já vai cair o primeiro site lá. É o meu, paulapires.com.br. Eu tenho um YouTube com muitos vídeos falando sobre astrologia. Tem mais de 600 mil inscritos. Já passou de 60 milhões de visualizações. Então, quem quiser ir no YouTube também é paulapiresastro.com.br. Obrigada, Paula. Obrigada a você. Obrigada pela chat. Bota mais vezes, viu? Muito obrigada, meu amor. Adorei. Mas vamos trazer, vamos ilustrar, vamos falar sobre tudo aqui. A gente pode... A gente vai fazer essa medicina chinesa aí também. Sabe que é legal? A gente aprofundar das casas. Você vai gostar. Porque aí a gente fala o que é cada casa e os florais. A gente mostra como trata cada coisa. É legal. Vai ficar mais visual para as pessoas. Vai ter gente que é visual. É, mas você vem para... Eu adoro o visual para decorar. É, mas o visual é bom. E até mesmo porque tem pessoas que são visuais. Ajuda mais a entender. Obrigadinha. Estou tudo esperando. Combinado? Está bem. Você vai fazer astrologia também. Combinadíssimo. Combinadíssimo. Vamos fazer as previsões alguns dias aqui. Queremos saber nosso signo. Vou adorar o convite. Já está convidada, viu? Está bom. Bem virginiana, né? Já está convidada. Vai resolver aqui. Pode descer, gente. Nós vamos para o intervalo comercial. Um minutinho só. Não saiam daí porque tem muito mais para você aqui no Tarde Talk. Tchau. Tchau.